A gente tá aqui no primeiro dia da Spotec, são 11h50 e eu esqueci de gravar o começo do dia, que a gente tá aqui desde as 7h30 da manhã. E eu esqueci de gravar tudo, mas amanhã vai ter mais Spotec e eu vou mostrar tudinho pra vocês. Segundo dia de Spotec. Estamos aqui, já são 10h, mas acho que ninguém começou a chegar, pelo menos não tanta gente, pra gente ter que se importar em apresentar nosso projeto. Agora eu tô aqui apresentando o projeto e eu vou largar o telefone na mão da Isabela pra ela gravar os outros projetos que estão aqui na nossa sala do MC. Gente, esse é o projeto de chuva. Olha o Davi. Dêem oi. É pro canal da Luna. Gustavo, tá orando? É pro canal da Luna. Tá aparecendo em outro dia. Falam sobre o projeto de vocês. A gente tá tentando melhorar o mundo assim, tá ligado? Salve o mundo! Salve o mundo, pelo amor de Deus, que eu venho de futuro capitalismo. É a nossa praia, né? É, a gente é só de sustentabilidade e arte. Através do tema sustentabilidade, ecossistema marinho, a gente tentou transformar isso, expressar isso através da arte. A gente fez esse desenho com quadro e curtinho na mão. E alguns desenhos da comunidade artista. A gente reúne algumas pessoas, alguns artistas fazem música, poema, narrativas e a gente falou pra eles fazerem em tema de oceano e tal. Este é o projeto da horta, que é o meu projeto. E são, eu acho, nós, que são pessoas menores de hortaliças. E aqui, nós temos um exemplo de uma receita que nós fazemos para o pano, porque o café já era para nós. Oi, gente, esse aqui são as meninas do meu projeto. Oi! É o canal da Luna, gente. Vai aparecer no YouTube. Oi, galera da Luna! Oi, galerinha da Luna! Vocês querem explicar sobre o nosso projeto? Claro! O nosso projeto é sobre as plantas. As plantas alimentícias não convencionais. Como essa daqui, tem algumas flores comestíveis, tem pimenta. A pimenta é uma planta e aqui nós temos um patê de orapronópolis. Não sei se vocês já ouviram falar dessa plantinha, infelizmente não temos a folha aqui pra dar um exemplo. Mas é um patê que é como se ele fosse aquelas maioneses verdes, que é com maionese, salsinha e cebolinha, só que a gente adiciona orapronópolis e limão. É, então, sei. E daqui nós temos uma estrutura móvel que a gente fez uma hortinha móvel, porque a gente não tinha um lugar fixo pra poder fazer uma horta, e também a escota e reforma, então seria um pouco complicado fazer uma horta fixa. Então a gente acabou fazendo com caixotes de vera e a gente mesmo que fez ali na mão, a gente fez dois desses. Martelamos tudo. Sim, e a gente colheu as plantinhas, compramos as sementes. E a gente também fez um dia que a gente fez alguns almoços, algumas plantas. Nós fizemos chás, fizemos suco e com a casta desses sucos nós fizemos água saborizada. Ficou muito bom, gente. Bom dia, eu sou o Gabriel Alves, do Zinzi, aqui de casta do Zinzi. A gente vai explicar pra vocês um pouco sobre o nosso projeto, que é a Mada Sustentável, que a gente nomeou como Bioflash. Bom, como vocês podem ver, esses exemplos dessas roupas que a gente customizou, aqui, por exemplo, era uma calça que durou uma bolsa, e a gente fez esse projeto justamente com o intuito de poder conscientizar as pessoas que elas podem reutilizar as roupas antigas delas, ao invés de só descartar. Como a gente sabe, a partir do momento que a gente descarta essas roupas, a gente tá acabando ainda mais com o meio ambiente. A gente sabe que a indústria textil, a indústria dos tecidos, das roupas, são uma das que mais atingem o nosso meio ambiente, que acabam com o nosso meio ambiente. Então a gente trouxe essa proposta, a gente trouxe esse projeto, pra incentivar as pessoas a frequentar brechós, a frequentar lugares que tenham tecido bom, tecido que viram mais, ou até pegar essas roupas antigas pra customizar da forma que você quiser. Se a gente só for levar, se a gente também for levar pelo lado filosófico da coisa, a gente também precisa pensar que é um projeto importante, porque ensina você a ser mais criativo, a você poder customizar suas roupas da forma que você gosta. E não só usar o que todo mundo usa, ou usar a tendência, sabe? De você comprar coisa nova e descarta as velhas. Então é basicamente isso. É claro de ir contra a cultura do fast fashion, que é o que a indústria capitalista atual prega, que é basicamente aquela questão de as roupas da temporada, roupas de inverno, roupa de verão, etc. Que incentiva você a estar sempre descartando roupas recentemente compradas por esses dois bons que ainda poderiam ser usados. Então além de tudo, além de estar de grande ambiente, você está ajudando o mundo e a indústria a mudar, mesmo que pouco, muito pouco. É isso. Esse é o Jardim de Chuva. Oi gente, então eu vou explicar sobre o projeto Jardim de Chuva. O projeto consiste em um jardim que consegue render até 40% mais rápido a água da chuva e ele previne alagamentos e grandes enchentes. O Jardim de Chuva, a gente queria fazer ele em uma praça, em um local que muitas pessoas passam para ajudar a sociedade. Porém, a gente não conseguiu alvarar da família que vamos barujar. Então, a gente faz o projeto dele aqui na escola. O espaço que a gente encontrou, quando a gente encontrou, ele estava assim. Depois ele estava assim no processo e agora no momento ele está assim. O Jardim de Chuva, ele ajuda a filtrar a água, ajuda a drenar muito mais rápido a água e também ele ajuda a fazer isso por conta das camadas. Aqui temos camadas de nascalho, camadas de areia e camadas de terra. Temos algumas plantas também que a gente pode colocar no jardim que ajudam todo esse processo. Plantas aquáticas que são resistentes à água, mas também possam ficar em um período de água e um período de seco. Essas são as ajudas. E também plantas como hortenã, capimão, que são plantas que terrestres, que ajudam a sociedade e que também são resistentes à transporte de chuva e não são topos para ser gãs e gatas. Isso que é muito importante. A gente está tomando todo esse cuidado para não ter esse tipo de preocupação com os gatinhos. Aqui são plásticos que a gente encontrou na escavação do jardim e até 1996, os plásticos estavam lá embaixo se deteriorando e, mesmo assim, eles ainda estão com plébos. Mostrando como o plástico é algo totalmente prejudicial ao meio ambiente e ele não se degrada. Então, ele vai ficando menor, ele vai se espalhando para outras coisas, mas ele não se degrada, ele continua a mim. Então, é uma importante coisa para a gente falar. E é isso. Aqui são os browns que eles estão vendendo. A publi. A gente está vendendo esses browns para poder terminar de pagar o jardim de chuva porque a gente não tem verba nenhuma. Se a gente terminar o jardim de chuva, vai ser a primeira jardim de chuva da Baixada Santista. Pelo menos até os que a gente tem conhecimento, eles vão ter conhecimento de nenhum outro. E é isso, gente. Muito obrigada. A gente vai explicar o nosso projeto aqui para vocês. Esse aqui é o nosso projeto de RPG. E o que é o RPG? RPG é um jogo de interpretações de papéis, onde o mestre cria o mundo e os jogadores interpretam seus personagens como se fossem eles mesmos. E esse daqui é o meu personagem. Aquele ali é o personagem da Luna. Ali estão as nossas fichas, que são basicamente a base para a criação dos nossos personagens. A gente se envolve no histórico. E por que a gente quis fazer esse projeto de RPG? O RPG normalmente é relacionado com um termo bem pejorativo para a coisa de um só nerd da aula de obra. E a gente quis quebrar esse estigma com a galera da classe. A gente uniu todo mundo, apresentou o RPG para todo mundo. O RPG tem vários benefícios, como melhorar na comunicação, na interpretação, na socialização, resolução de problemas, trabalho em quebrinho. E às vezes até um pouquinho de matemática básica, porque você tem que ficar calculando o quanto de dano o seu personagem sofreu. Porque o mestre cria um personagem muito forte, e que te dá 31 de dano. Veja bem, eu não quero matar ninguém. Mas é que assim, coincidentemente, tem um boss que é forte, aí eles vão parar na sala do boss, aí o boss, ele tem exatamente o counter deles. é tudo curiosidade. Só que são fatos que às vezes encaixam. E ele coloca uma pessoa com carácter duvidoso para as suas horas. Não vai na laia deles. Enfim, aqui a gente tem as nossas fichas do sistema Dungeons & Dragons, que é tipo o sistema clássico. E aqui eu trouxe o meu livro do RPG do Selfie, lindo, que é o livro de regras, que tem todas as regras e tals aqui. Aqui o escudinho do mestre, que o mestre fica aqui atrás para acabar com as nossas vidas. E aqui a gente tem os dados. A gente tem o D20, o D12, o D10, o D8, o D6 e o D4. É, é muito dado. Sim, tem um dado de quatro lados. E é basicamente isso. E quando a gente terminar as sessões que a gente está fazendo, que eu fiz até algo com o albumzinho aqui com as fotos da gente jogando as sessões e tals. A gente vai fazer uma análise comportamental para a gente comprovar os jogos do RPG. E também ver como a galera se comportou interpretando esses personagens que são diferentes deles e essas coisas. Oi, gente. Bom dia. Eu sou a Fernanda, do primeiro MC. Vou explicar um pouco da linha do tempo e depois vamos pro projeto. Aqui é o presente do pre-shop, foi realizado no terceiro MC. Foi tipo um pre-shop mesmo. Eles fizeram roupa de 5, 10, 15 reais. E muitas vezes as roupas da peça do primeiro MC fez, a gente comprou lá. Então foi bem legal. Aqui é o projeto do RPG. A última está aqui, que é o projeto do 2MC. Vai de inverno, que foi bem aquela vibe anos 2000, sabe? Comédia romântica. Foi bem legal, pessoal. Foi de vestido longo, de máscara. Foi muito legal mesmo. Aqui é cada só do tempo. A gente escreveu cartas para o nosso Rio do Futuro. e colocou bilhetinhos para os nossos amigos para a gente do futuro e fotos. Teve o NAMD, que teve ano passado, teve esse ano de novo. Foi bem legal. Aqui foi o início do que se tem esse ano, que a gente direitou com o nosso Rio do Futuro. E hoje em 2024, a gente ganhou quase todas as provas, inclusive, a recadação foi hoje em 4. Acabou com esse. Como entendemos? E aqui o projeto da Otinho. Teve o projeto também das marmitas que a gente distribuiu no primeiro MC. E, de novo, o projeto do Lúbio, o que aparece ali. Aqui é o projeto das crianças que foi no terceiro ano do Sul. Eles foram numa creche para fazer recriação. Fiz, tiram fantasia. Foi no próprio dia das crianças. Eles pintaram os rostos e foi muito legal. E esse ali é o projeto do primeiro ano. Também eu fiz parte do projeto e faço parte do primeiro ano. A gente fez com o intuito de desenvolver a criatividade e estimular essa parte artística que muitas vezes a gente tem dentro da gente desde pequeno, mas não é tão explorado por conta de condições. Os pais são muito fechados, sabe? Então a gente quis dessa oportunidade para as crianças. Foi realizada em parceria com uma ONG aqui do São Antônio. E a gente fez uma diversão mesmo. Uma tática inteira. Teve massinha, teve pintura de rosto, pintura em tela. Essas são algumas das pinturas. Teve colagens também. E aqui são as fotos de nós durante o projeto. Essas são as crianças pintando, pintando. Aqui eles estão fazendo pintura. Essa garotinha, ela quis fazer um unicórnio porque a roupa dela é unicórnio. Ela quis acompanhar. Enfim, a gente fez uma roda, dançou pra caramba, correu a escola inteira. E foi muito legal. O MC, ele tem muito disso, de projetos sociais, de coisas artísticas. Ele trabalha com crianças, com idosos, com animaizinhos. animaizinhos. Então é muito bom. Se vocês gostam disso, dessa área física, dessa área de projetos sociais, de relações humanas como um todo, vem pra você. A gente tá apresentando aqui um projeto bem da hora. Eu não sei se eu mostrei tudo que vocês queriam, não mostrei nada muito detalhadamente, mas é porque... É bem corrido porque a gente também tem que trabalhar, né? A gente acabou de apresentar a maioria dos projetos e agora a gente vai lá cantar os dinos de novo. Todos vocês serão errada o fogo do meu dragão! Errada o fogo do meu dragão! Como você pode ter certeza que menos real na terra nós temos uma união! Não preciso voltar na liga do meu nosso cidadão e não morre nunca não! Eu vou deixar pra vocês a verdadeira me abraço e eu me abriço todos vocês serão errada o fogo do meu dragão! Errada o fogo do meu dragão! Eu me abriço o coração a maior animação o MC chegou nós estamos de pavala e tem ação levando tudo pra balar o MC vem aqui para ganhar mas tem ação o MC eu me abriço pra vocês braço de ferro punho de aço o MC batando um pedaço eu me abriço o MC nós preparamos eu faremos nem vocês braço de ferro punho de aço o MC batando um pedaço por o MC você me ama E aí O pessoal do primeiro ano É o que a gente ganhou do M.G. Eu tô voltando pra sala porque daqui a pouco dá o meu horário de apresentar o projeto E o que a gente viu a gente cantou o hino, mostrei as salas que a gente visitou e é isso Eu tô voltando pra sala porque daqui a pouco dá o meu horário de apresentar o meu horário de apresento e quando eu vou te fazer o meu horário de apresentação do M.G. Eu sinto o que a gente vai fazer o meu horário de apresentareas. Eu sou amostra. Eu sou amostra.